Olá, eu sou a Andrea, terapeuta, escritora e especialista em dietoterapia chinesa. Nesse vídeo, eu venho lembrar sobre a importância de alimentar o próprio espírito. Um dos maiores ensinamentos dentro das filosofias orientais está no âmbito da espiritualidade e na compreensão de quem você é. Ou seja, você consegue reconhecer quais são as suas maiores virtudes, o seu talento, as coisas boas que existem dentro de você, ou você só consegue identificar isso no outro. Pois é, infelizmente eu vejo muita gente triste e insatisfeita. Ao longo da vida, eles se comprometem com tudo, menos com aquilo que eles mais amam ou acreditam. Então, além de se alimentar de comida, bebida, frutas, é essencial se nutrir de amor próprio, de coragem e fazer aquilo que você gosta. A felicidade precisa ser cultivada dentro de você todos os dias. Por isso, se alimente de coisas boas, faça a vida valer a pena com aquilo que tem sentido e significado para você. Valorizando a sua história, o seu corpo, os seus talentos e alimente o seu espírito constantemente. Muitas vezes, é ali que se manifesta a sua maior fome. Um beijo e até o próximo vídeo.